Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala com você é Leonardo, seja bem-vindo ao nosso canal Deixa o like, se inscreva no canal Galera, mais um testnet aqui Esse testnet vale a pena Eu sei, ah, é trabalhoso e tal É... Tá dando um... Tem que ter muito esforço pra fazer esse testnet Mas galera, vamos lá Certo? O importante é Que eles já falaram que vão recompensar a gente Beleza? Lembrando que é dessa Plataforma aqui Sobe, sobe, sobe Dessa plataforma aqui, que já tem um selo de verificação no Twitter E já tem 254 mil seguidores É isso aí, galera Show de bola Lembrando que no dia do lançamento Epa, é cá, pronto No dia do lançamento, galera, como você pode ver aqui, ó Hum, cadê? Deixa eu botar em português aqui Ah, lembrando que o testnet será executado No dia 16 até dia 23 de fevereiro Então, só até amanhã Quem fez e quem não fez, só lamento Beleza? Mas vamos lá O seguinte, o RDRP vai ser no total aqui de 400 mil tokens O valor do token quando for lançado vai ser de 400 Beleza? Então, no total Ele vai estar recompensando Vai ser em torno de 16 mil dólares Beleza? Será distribuído entre todos os testadores Certo? Em partes iguais Então, vamos fazer aqui Mas primeiro a gente vai estar conectando Certo? Essa rede deles aqui Nossa metamask Tá bom? Vamos lá Vou abrir a metamask aqui agora Ah, lembrando que isso vai ser até amanhã Certo? Então a interação tem que ser só até amanhã Então, faça logo hoje aí Beleza? Abre a metamask aqui Aqui, expandir Exibição Pronto Lembrando que eles aqui Eles já estão andando Já estão andando aqui A rede A blockchain deles aqui Para a gente adicionar na metamask Tá ligado? Então, vamos lá Aperta aqui metamask Certo? Ah Eu nem falei o nome da Dashnet Que é Canva Canva Aperta aqui Adicionar rede Beleza? Adicionar rede personalizada Tá aqui Vamos fazer aqui O passo a passo Que é o seguinte O passo a passo é isso aqui A gente vai colar aqui O nome da rede E tal Não sei o que HBO tudo, né? Pronto Aqui Eu nem vou Explicar aqui Porque esse aqui é muito fácil Certo? Não tenho nem confusão Isso aqui A pessoa Errar isso aqui Tem que eu botar no primário Bota aqui Pronto E falta aqui O link do exploring É isso daqui Pronto Epa Foi não Pronto Aperta aqui salvar Pronto Adicionado com sucesso Beleza? Próximo passo é o que? A gente fazer Clamar os tokens Para a gente fazer o testnet Tem que ter token Claro, né? Fazer interação Swap Aquelas coisas todas Beleza? Vamos lá Vou deixar o link aqui Da Faust Do Faust Aqui, aperta aqui Faust Vou deixar o link Para vocês aí Ah, lembrando que todos os links vão estar onde? Nos comentários Galera Todos os links vão estar nos comentários A gente vai receber em torno de 100 mil Faust 100 mil Aperta aqui, ó Cadê? Metamask Copio o contrato Tal Coloca o contrato aqui Não sou robô É... Clica na imagem Contém uma bola de futebol Não esquece aqui, ó Pronto Aperta aqui, ó Se é crash Pronto, galera Já está em processamento E já estou Pronto Confirmado com sucesso Bora ver É só aguardar aqui Chegar os tokens Aqui na carteira Vou dar um reset aqui Pronto Já estou com os tokens Na carteira Eu estou fazendo rápido aqui Porque essa parte aqui É bem rápida mesmo Certo? Mas aqui, ó É... Ele falou que era 100 mil tokens Mas... Tá com 100 tokens aqui Beleza O importante é que já os tokens Estão aqui Próximo passo A gente dá Entrar dentro do site Que é isso daqui, ó É isso daqui Então vai entrar dentro do site Conectar a carteira Conectar o wallet MetaMask Coloque sempre a carteira Que tiver os tokens, viu, galera Pra não esquecer isso aqui Aperta aqui Conectar Pronto Tá assim Pronto Primeiro passo A gente vai fazer aqui Por etapa Aqui Swap Liquidez Look Vault Health E Bridge Acho que é assim A gente vai fazer por etapa E por último A gente vai ter que fazer Interação lá no Discord Colocar o feedback Lá no Discord Beleza? Vamos lá É... Deixa só aparecer o balanço Aqui, ó Que eu acho que não Apareceu o balanço Tem que... Apareceu o balanço aqui, ó Deixa eu dar um reset aqui Pronto Tá aqui Não apareceu o balanço Mas aqui em cima Tá aqui, ó O balanço tá aqui em cima Beleza Vou botar aqui 50% Epa Tá dando um erro aqui Vamos lá Vamos ver se eu tô certo aqui Beleza? Aqui como você pode ver, ó No balanço aqui Eu tenho aqui, ó Ó Vou apertar isso daqui Ah, agora foi Tá vendo? Agora foi Certo? Eu tenho que apertar aqui na moeda Beleza Vou trocar por USTT Ou SDC Deixa eu trocar por SDC aqui Pronto Vou trocar aqui por SDC Certo? Minha primeira opção Vou botar aqui uns razoáveis Vou botar... Pronto Vitão Certo? SDC Vai carregar a camarade aqui Beleza Apertar se fez a swap Tá processando Vai abrir o metamask Abriu Pronto Isso aqui é bom Pronto Abriu a metamask Aperta aqui e tal Beleza Pronto Com sucesso Lembrando É... Anote tudo, galera Anote tudo Certo? Mas de preferência Você vai colocar o lá No feedback lá Em inglês Certo? Aperta aqui, ó Tá, demorou pra caramba Vou fazer isso aqui Beleza É... Vamo indo pra cá Deixa eu trocar aqui, ó Tem 80, não foi? Troquei isso aqui Por SDC Agora a gente vai trocar Por isso aqui, ó Beleza? Vem aqui Vamos botar aqui 50 Apaga Botar aqui 50 Pronto E aperta aqui swap Pronto Próxima interação Vai ser isso aqui, ó Galera, ó SDC SDC O W É... O W Cava Certo? Pro W Pronto Aperta aqui Vou botar aqui 50 Vou botar 50 Aqui A gente vai trocar muito Desse aqui, ó Ó, galera Aqui deu um erro Na blockchain Aqui, ó Certo? Ó, eu vou tá Tando colocar aqui Um print Aqui Colocar um print Certo? E Vamos ver o que vai dar aqui Pronto Consegui Foi o sucesso Sabe? Na primeira vez não foi Mas na segunda vez foi Beleza? Pronto Próxima vez aqui Vou botar aqui, ó Aperta aqui Hum... De cá Beleza? Agora eu vou trocar por Roubei o SD Beleza? É... Vou tá trocando aqui Agora eu vou tá aqui Tem 30 tokens Vou botar 10 tokens Aqui Pronto 10 tokens BUSD Beleza? Dá um errozinho aqui Pronto Com sucesso aqui Beleza? Sem complicação nenhuma Pronto Agora eu vou botar aqui Mais aqui Mais aqui o SDC Para É... O varal Beleza? Bota aqui Vou botar aqui Torre de Vintão Pronto Pronto Depois que você fez o teste Aperta aqui, ó Liquid Certo? A gente vai fazer assim Essa parada aqui De liquidez Beleza? Você vai escolher uma aqui Tá bom? Você vai escolher uma aqui E vai mandar brasa Hum... Eu vou escolher esse daqui, ó Pronto Aperta aqui Vou colocar um máximo, né? Máximo E aperta aqui, ó Pronto E aí vai estar selecionando aqui Vai estar autorizando aqui, ó Vai apertar Acho que vai adicionar metamask É claro Vai abrir metamask Para mim estar autorizando Pronto Só lembrando que são duas confirmações Da metamask Certo? Para você estar autorizando Tem que autorizar duas vezes Pronto, galera Finalizando aqui Galera, se eu conseguir fazer uma Certo? Uma atualização Não sei se eu conseguir fazer alguma Mas vai tentando aí Até você conseguir Eu consegui esse daqui, ó É... USDC Certo? Mais vara Beleza? Tá aqui, ó Transação tá aqui Com sucesso Então fiz o stake dela aqui Beleza? Adicionei liquidez Então vamos lá Aqui, look E aqui no look Você pode ver aqui, ó Gate Aperta aqui Gate Pronto E aqui a gente vai botar aqui, ó 50% Pronto E aí a gente vai fazer o quê? É... Escolher um mês Pronto Um mês aqui Aperta aqui tal Vamos fazer a... A aprovação aqui na Metamask Pronto Parece que isso aqui vai Aperta aqui confirmar Agora eu vou esperar só a autorização aqui Desse daqui Ó, alguns estão muito relutantes Certo? Tendo bug nessa plataforma Algumas coisas estão indo Outras coisas não estão indo Certo? Então vai testando aí Beleza? Mas o importante é Faça certinho Faça as micro tarefas Beleza? Aperta aqui ok Aqui volte Aperta aqui agora Pronto Vindo pra cá Você vai vir aqui ó Vai vir em checar A opção Bora vir aqui Eu acho que vai ser Essa daqui ó Certo? Aperta aqui ó Acho que foi essa que conseguiu o stake Não foi? Foi essa aqui Eu vim aqui ó E rasto Trago Beleza? Esse aqui é meu voto Aperta aqui Tchau Beleza? Confirma Vou confirmar na metamask Pronto Confirmar Com sucesso Pronto Volto com sucesso Beleza Volto pra cá Aperta aqui ó Em build Aperta aqui em claim Bora ver o que vai acontecer Deu erro aqui no claim Pronto Aqui deu um errozinho Vou tirar o print E mandar pra eles também Certo? Não esqueça disso aqui ó Pronto E aqui em print Você vai fazer o swap aqui Do saldo que você tem ó Certo? Você vai fazer o saldozinho aqui Deixa eu fazer Eu vou tentar aqui 50% Pronto galera Feito com sucesso Deu até um bugzinho aqui Mas já tá realizado com sucesso Transação Beleza Ótimo Vou sair aqui Beleza? Então aqui eu já concluí Já as tarefas Beleza? Agora vamos pro discord Pronto Chega daqui do discord Você vem aqui ó Beleza? Rapaz aqui Legalzinho E coloca isso aqui ó Check up Aperta aqui em verificar E aperta aqui ó Em boot Certo? Você vai fazer aqui ó Aperta aqui em verificar E aperta aqui em fazer É... Essa parada aqui ó Esqueci agora o nome Agora Fazer o não sou robô Lembrei agora Fazer o não sou robô Beleza? Só voltar aqui Pronto Abriu aqui Aperta aqui não sou robô Vai fazer o check up aqui né Tal É... Relógio de mão Então E ir direto pro discord Sim Pronto Abriu um discord Vai tá tudo aberto aqui Certo? Já fiz o check up Agora eu vim aqui ó E procura aqui galera O test net Fawcett Beleza? Pronto Como você pode vir aqui ó A galera tá fazendo aqui ó Pode fazer a mesma coisa Ó Swap ok Ok Vete ok Vote ok E tal O que a galera For O que você for fazendo aqui Você coloca o ok Pode fazer a mesma coisa Beleza? E por fim É claro Você vai colocar a sua carteira Aqui pra você ser recompensado Certo? O importante é Você colocar a sua carteira Beleza? Pronto E se você tiver algum comentário Comentário construtivo aqui Você vai comentar Ó Eu não consegui fazer tal tal Não consegui fazer swap Não consegui fazer em todas as pools Não consegui fazer liquidez aqui e tal Beleza? Então é isso aqui Você vai botar em inglês E colocar a sua carta aí embaixo Beleza? Então é isso aí Então Você vai participar aqui Fazer interação Com o Discord E com a plataforma Com a sua carteira Simplesmente pra você ganhar os tokens Vamos ser tornando aqui ó Como eu falei pra vocês Vamos ser em torno de 16 mil dólares aqui Vão ser 400 tokens Distribuídos aqui Pra vocês Beleza? Então galera É isso aí Plataforma Bem legal Bem interessante aqui Quem quiser tá participando Fica à vontade Vão ser Eles já falaram Que vão distribuir Esse AirDropzinho Ah, é chato É chato pra caramba mesmo Mas vale a pena Se você tá fazendo isso aqui Beleza? Tamo junto É só o começo Galera Aquele forte abraço Valeu Tchau 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 Tchau